e fala pessoal estou de volta para fazer mais um vídeo para vocês esse vídeo hoje é vídeo de formação pessoal vou passar informações para vocês de qualidade de fio de chumbo certo qualidade de fio de chumbo acabei de receber minha remessa de fio de chumbo 99 de pureza o que eu usava é 96 de pureza todos do mesmo fabricante todos do mesmo fabricante é esse aqui é o 96 de pureza em 96 de pureza é um chumbo que ele é o me é curso é 4.7 milímetros 4.7 milímetros ele é certo 4.7 você pode notar que ele é bem mais brilhoso ele é bem mais brilhoso aqui tem um metro eu tô com um metro de chumbo vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês e esse aqui é o chumbo de 99 de pureza chumbo de 99 de pureza você pode anotar que ele é mais escuro ele é mais escuro deixa eu botar um botar um do lado do outro ele é mais escuro tá vendo esse aqui é o de 96 de pureza esse é o 99 de pureza você pode notar que ele é esse aqui ele é mais brilhoso do que esse esse é mais escuro de 99 de pureza ele é mais escuro certo e também tô com um metro dele também aqui ó vou botar aqui aqui em cima e vou mostrar para vocês assim e tem um metro e por igual tamanho tudo igual e como é que eu vou fazer esse teste para vocês eu tô com essa mesa deixa eu afastar mais a câmera e afastar mais a câmera para vocês verem na mesa eu estou com os dois fios de chumbo aqui na mesa como vocês estão vendo todos por igual pessoal ó as duas pontas aqui por igual ó ó lá na frente também como vocês estão vendo por igual lá eu vou empurrar o chumbo e vocês vão ver qual é o chumbo que vai baixar mais e vocês vão ver qual que vai baixar mais o que vai ficar mais reto e o que vai baixar mais vocês vão ver pela dureza a dureza olha eu vou devagarzinho e começando devagarzinho e juntando ela tô com as duas pontas aqui junto ó as duas pontas junto bem devagarzinho eu boto aqui para você ver mais ainda que tá o chumbo vamos lá e eu boto aqui o chumbo ó já é mais que se você não você tem uma espalha aqui o chumbo ó e aí é bom hein devagarzinho devagarzinho para vocês verem detalhadamente ó e ó o chumbo ó e o chumbo ó bem devagar Note que já tem um que tá descendo Tá vendo? Cada vez que eu vou devagarzinho aumentando Ele vai baixando mais ainda Tá vendo, pessoal? A diferença Esse que tá menos aqui Esse aqui Tirar ele Esse aqui É o 96 De pureza É o mais brilhoso, tá vendo? Por isso que ele não baixa tanto Porque ele já é um chumbo mais duro E esse outro Esse outro aqui Que vocês viram Vou botar pra aqui agora Esse que vocês viram Que desceu tanto É o de 99 de pureza 99 de pureza Esse aqui Esse aqui é mais escuro É? A diferença de um pra outro Ó Um mais claro Outro mais escuro Esse é o 99 de pureza Esse aqui é o 96 de pureza Esse aqui é o 96 de pureza Todos os dois São do mesmo milímetro 4.7 milímetro Todos os dois Eu só uso chumbo de 4.7 milímetro O fio de chumbo Pra vocês verem Pra vocês verem Que eu coloquei todos os dois Do mesmo tamanho Quando eu vou empurrando O chumbo de 99 de pureza Ele baixa mais rápido Porque ele é mais mole Ele é bem mais mole E pessoal Eu vou fazer um teste Também agora Cronografando Chumbos É fabricado no mesmo peso De 25 Vou fazer tanto chumbo Desse de 96 Quanto de 99 Pra gente ver Qual é a velocidade Que vai ganhar A velocidade Que vai ganhar E vou botar pra vocês Também aí O teste A 105 metros Fazendo agrupamento Com um De 96 E com o de 99 De pureza Tá certo? E vamos para os testes Hoje eu vim aqui Pra terminar um vídeo Que eu já tinha começado É Esse vídeo vai ser Pra Tirar a dúvida De quem quer comprar Seu fio de chumbo Certo? Eu estou aqui Com dois magazines Dois magazines aqui Cada um com seis tiros Um é com Fio de chumbo De 96 De pureza E o outro É com o fio de chumbo De 99 De pureza Vamos agora Cronografar Pra ver Qual vai ser A velocidade Todos os dois São de 25 Todos os dois Deslucos São de 25 Vamos cronografar Pra ver A diferença Entre velocidade Se o de 99 Ele ganha mais um VO Ou não Vamos Pegar A maior velocidade Que pegar De cada um De cada um Pra gente ver Certo? Eu vou colocar agora A câmera Direto lá no cronografo Pra vocês verem A carabina Tá cheia 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 Tá com 270 bar Nela Tá cheia Eu vou ligar O cronografo Ligar o cronografo Vou colocar aqui O tripé Colocar aqui Do meu lado Aqui E vou virar a câmera Pra ficar direto No tripé Pra vocês olharem Ó, tá aí Tá direto No tripé Tá direto No cronografo Vamos agora Fazer o disparo Vamos olhar lá 279 279 279 Sempre dou um tempinho Assim, pessoal Pra carregar A pré-câmera Que pré-câmera Grande O correto é esse É esperar um pouquinho 270 Eu não sei se eu falei 169 Mas é 269 Os outros tiros Que deu Foi 269 Esse aqui Deu 270 269 Bem constante Só deu até agora Só deu até agora Um spread 268 269 269 Só o último Agora Não tem mais chumbo Não Pensava que tinha Mas tem mais chumbo Não Agora vamos Esse primeiro chumbo Que eu atirei Foi o chumbo Com a liga De 96 de pureza Vamos agora Para o chumbo Com a liga De 99 De pureza 271 271 271 271 271 271 Pronto Pronto Pessoal Deixa eu voltar A câmera Deixa eu tirar Aqui o cronógrafo Para vocês Dar uma olhadinha O primeiro disparo 269 Isso é o chumbo De 96 De pureza Segundo disparo Segundo disparo 269 Terceiro disparo 270 Quarto disparo 269 Quinto disparo 268 Sexto disparo 269 Esse aí Esse aí Foi o chumbo De 96 De pureza Agora vamos De 99 De pureza Sétimo disparo 271 Já o chumbo De 99 De pureza 271 Oitavo disparo 272 271 271 271 271 271 Cada um Deixa eu virar A câmera Para mim Aqui Pessoal Pessoal Cada chumbo Cada um Eu vou contar Com a maior velocidade O de 96 A maior velocidade Que ele deu Foi 270 E o de 99 De pureza Deu 272 Quer dizer Ganhou 2 metros Por segundo A mais Teve ganho Na velocidade E agora Vamos olhar Agrupamento Vou fazer Dois agrupamentos A 105 metros E depois Eu vou ver Se dá certo Eu acho Que não vai dar certo Que eu fazer Mais longe não Que onde Eu estou atirando Como vocês estão vendo Assim Aqui embaixo Nessa parte De baixo Aqui É um milho Um milho Que está plantado O milho Já está Cobrindo algumas partes Que eu atiro Que é em umas pedras Estou gripado Aí eu vou fazer Só a 105 metros Vocês viram Que até a 105 metros Lá naquela pedra Onde eu gosto De atirar Dos vídeos O milho Já está Vocês viram Lá o primeiro tiro Aquele vai ser O ponto de referência Mais 5 disparos Agora Esse é o chumbo De 96 de pureza 25 grãs O chumbo 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 Vamos lá. Último tiro. Pronto, pessoal. Já fiz o agrupamento, depois a gente vai conferir. Deixa eu colocar agora chumbo nesse outro magazine. Esse é o do 99 de pureza. 99 de pureza. Pronto. Chumbo agora é do 99 de pureza. Mesma forma. Um tiro de referência, depois mais cinco tiros. Vamos lá. Vocês viram o tiro lá? Vai servir de ponta de referência. Mais cinco tiros. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos lá conferir. Vamos lá conferir pessoal. Já pelo que eu vi e como vocês viram também no estilo, deu pra ver que o de 96 de pureza ele ainda pegou melhor. Pegou melhor ainda. Mas teve outros testes, que eu já fiz outros testes, né? Que pegou bem superior o de 99 de pureza. Eu já fiz outros testes. Eu quis fazer esse teste aqui pra vocês, pra vocês também tirarem as dúvidas de vocês aí. Mas nesse teste agora que eu fiz aqui, pelo que eu vi ali no vídeo, o de 96 de pureza ele se saiu melhor. Vamos dar uma olhadinha. Vou virar a câmera aqui pra vocês. Pegou mais velocidade, como vocês viram. O chumbo mais mole, ele pega mais velocidade, ele dá mais giro no cano. Se ele dá mais giro no cano, ele dá mais precisão. Não é porque atirei agora que... Porque não ficou bom, esse outro ficou melhor. Porque esse aqui, tiro de longa distância, varia muito por causa de vento. Tem hora que um tá pegando rajada de vento e o outro não pegou. Varia muito, varia muito mesmo. Eu fiz já outros testes. E o de 99 de pureza ele saiu bem melhor, bem melhor. Até na questão pra longa distância, ele... Ele teve menos compensação de vento. Mas já estamos chegando aqui. Vou se tirar as conclusões de vocês aí. Pronto, a gente chegou aqui, ó. Esse é o estiro aí. Ó, pessoal, ó. Esse aqui é o... O de 96 de pureza. Esse aqui. Aqui foi o ponto de referência. Esse aqui foi o primeiro tiro. Foi o ponto de referência. Os outros títulos pegou perfeito. Pegou tudo aqui, ó. Pegou muito bom mesmo. Muito bom, muito bom mesmo. Excelente. Só saiu um. Aqui tem quatro disparos. Tem um aqui, dois aqui e um aqui. Um aqui, dois aqui, um em cima do outro e o outro colado. Junto desses outros dois. Tem quatro disparos aqui. Só saiu um. Esse aqui... Esse aqui foi o de 99 de pureza. Esse primeiro tiro foi o de referência. Esse não conta. Aí aqui foi quatro disparos aqui, ó. Teve dois aqui, um em cima do outro. Mais dois aqui, um em cima do outro. Dois aqui, dois aqui. Bateu um aqui, ó. Esse aqui fechou. Só teve um fly. Esse aqui não conta, pessoal. Esse não conta. Esse aqui teve dois, um em cima do outro. Esse aqui só dá o polegar, ó. Polegar aqui, ó. 105 metros. Magazine cobre tranquilo. Eu pensava... Ficou todos os dois bons. Todos os dois bons. Esse aqui ainda ficou melhor. Não posso nem dizer que ficou melhor. Porque pra mim também esse aqui ficou igual. Mas todos os dois se saiu muito bem, muito bem. Eu pensava que esse aqui tinha abrido mais. Mas ele se saiu muito bem, muito bem mesmo. Esse aqui eu gostei mais dele. Pra ser sincero, eu gostei mais dele. Não é pelo agrupamento. Aqui, agora. É porque... Nos testes que eu fiz. Esse chumbo aqui, ele tem mais giro. Pra longa distância, eu tava compensando menos do que esse aqui. Ele tava tendo mais precisão. Eu fiz vários testes já. Queria mostrar isso pra vocês, né? Aí vocês tiram as conclusões de vocês. Quem gostou, deixa seu like. Isso é uma... Pra gente tirar aí a conclusão entre fio de chumbo. Todos os fios de chumbo, eles são... Que eu compro. Eu só compro fio de chumbo na medida de 4.7. Que é melhor de fazer o chumbo. Eu acho, né? E é isso aí. Quem gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Estamos juntos aí, pessoal.